Eu sinto pena e um pouquinho de nojo de quem acha que a gente vai sair dessa conferência hoje sem a data de Silk Song. Se pá, se pá, sem o lançamento Shadow Drop de Silk Song. É, não, agora... Se tiver Hollow Knight na... Ih, aposta, aposta, aposta. Na conferência hoje... Se tiver, trailer que seja. Trailer que seja. Ok. Se tiver, você come uma banana com casca. Não precisa ser inteira, uma mordida. Não, não, não. E se não tiver, eu dou uma mordida e como um pedaço de banana com casca. Ok. Mentira. Beleza? Beleza. Beleza. Vai começar agora o evento só de jogos latinos, né? Isso. É o Latin American Games. É, e esse é um jogo colombiano. Tem um jogo que apresentou... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, você tem um sebo. Pode só tomar um banho, né, amigo? Não, não, não. É, o pessoal tá perguntando também de pré-show, pelo menos no canal, onde vai rolar a Summer Game Fest. Não tem nada de pré-show rolando nesse exato momento. Mas é de pré-show. Desculpa, merda. Que isso, mano. Que isso, merda. É uma cara doida. Eu peço desculpa. Eu peço desculpa. Eu peço desculpa. As pessoas que vieram do Overload e do Nautilus assistir aí, gente. Realmente, eu sinto muito. E o tempo. Só no... Só no... Vai, Rafael. Vai, Rafael. Só no cu, né? Só no cu, né? Como você imaginou o Popatini transando com alguém pra ter um filho? De fato, isso eu já imaginava anos antes pro episódio 9. O episódio 9... Confirma, meu kink. Isso aí é o Actifiant, acho. Marca no binho. E pelo timing, ele transou já todo em julgado branco, né? Meu Deus. Tinha que seria dar alguma informação aqui aqui, Rafael. Tinha que ser no Brasil, né? Que a torcida do Corinthians tentou subir o morro pra pegar do Flamengo com um tiro. Caralho. É mais interessante. Cara, talvez... Ó, o primeiro Taekun de futebol tava escrito ali, cês viram? Caralho, que legal. Que loucura. Olha o Flamengo. Meu Deus, vai ter o tiro. Vai ter... Caralho, Ricardo. Que isso, cara? Os caras não me ouviram ainda. O real. O slot 3, sua Mengo. As três tudo no esporte. Quero ver esse lá o Rio de Janeiro ali. É, quero ver ele, cara. Mas bem, a gente também, de qualquer jeito, tá encerrando aqui. Muito obrigado, Lucas. Ignorado. Muito obrigado, pessoal, da Joga Pelicasa. O nível despertou. É que eu tava arrumando uma coisa aqui e eu me desliguei. Tá tudo bem, tá tudo bem. É essa hora que a gente sabe quem são os verdadeiros. É... Cai no buraco pra gente. Eu vou falar que eu derrotei só no Parry, hein. É isso? É tetra? Se eu morrer, eu vou chorar. Se eu morrer... Putz... Caralho. Lá em casa, o banheiro, olha isso. O banheiro, ele é colado. Com um corredor. Putz, aí é... Pô, aí teve um dia que eu acordei de manhã e eu tava arrasando, né, Siti? Botei pra fora mesmo. Entendi. Aí eu vi o cinto corredor. Caralho. Pô, ali, mó paz. Ali é o corredor que eu queria. Ali é meio reservado. Caralho. Então é isso aí. Fragão, Ancora. Vou jogar quando terminar o Fragão. Fui comprar uma máquina, né, pra fazer café. Tu é isso. E acabou que agora veio duas. É? Veio errado na entrega. É. Veio duas máquinas. E eu queria saber se você quer uma máquina mística. Desenho o primeiro olho. Não, voltei já. Voltei. Ah, tá. Primeiro olho. Aí, claramente, gente, o segundo olho, né, aqui, né, vocês tão vendo, o buraquinho aqui, pronto pro segundo olho, né. E aí, depois você tenta o frotolog. Logo enxergar. Meu Deus do céu. Entendi. Foi é nada. O que é blogão. Nossa, André. O André, eu gosto que na hora que ele terminou de falar, ele explodiu sozinho. Só. Alguém tem que rir. Alguém tem que rir. Não. Só a geriátrica rir da piada. Ó, essa estratégia aqui, ó. Quer dizer, né. Vamos ver se eu consigo. Não. Eu tava tomando banho hoje pensando. Hum, que pinhotinho gostoso. É. Não, eu nunca, não vou entrar nisso. É. Anime. O próximo cretino que falar comigo e disser anime vai levar porrada. A pronúncia correta é anime. Significa animation. Animation. Mas a palavra anime se refere à animação japonesa. Única e exclusivamente. Tá vendo, classe? O próximo cretino. O que você acha disso, Tempo? Pô, acho perfeito. Perfeito. Não é excelente? Nossa, adorei. Amei. Aniparó. Paródia de anime. Pouco usado. Faz de conta que nem escrevi. Ótimo. Ok. Obrigado. Bacá. Significa estúpido. Idiota. Se você chamar um brasileiro de idiota, ele não liga muito. Mas chame um japonês de bacá que ele te desse a porrada. O japonês é esse povo naturalmente violento, né? Propenso à violência. É, historicamente chamado, conhecido como violento. Esse aqui, esse aqui é muito especial. Bichojo. Bichojo. Garota bonita. Não confunda com shojo. Bichonen. Rapaz homossexual. Literalmente menino bonito. Boyolinha. Caramba. Ah. Você tá correto a se traduzir? Não, tá certo. Nada a acrescentar. E aí, gente. É porque é videogame com sexo que ele mistura. Não, mas ele não entregou isso aí. Ah, mas é... Presta atenção nas rimas. Você colocou, André. Eu estou pagando pelos meus atos. Não, não, pô. Ah, tá ótimo. Estou vivendo as consequências das minhas atitudes. Uma coisa certa. Depois que a gente assiste esse clipe, a gente tem certeza... Abre o Gênesis aí. O que é que foi? Porra, a senhora que tem essa música notada no Gênesis? Por favor. Passa o controle que eu passo, processa a fase. Vamos ver aqui qual é a nossa. Aqui projetou a turma de metáforas de videogame para insultar o ouvinte. Dizendo que o mesmo não é capaz de satisfazer os desejos de seu parceiro sexual. Então ele pede para o ouvinte que... Não, não acho que ele está passando... Descordo. Eu não acho que ele está falando com o ouvinte aqui, não. Eu também acho que não. Ele está falando com a esposa, não? Com a esposa, é. É... A gente começa no mercado, mas depois do Mario parte para outro jogo. Que esse só a gente tem. O que será que ele está falando? Nesse trecho é indicado que após jogar os... Parabéns, parabéns, parabéns. Dá um golinha. Eu não posso, não posso. Caramba, eu não sei. Tem 50 anos de cinto, mano. O que é que tem? Eu já mantei até uma sala de videogame. E 50 anos de cinto, ele tem a sala do sexo lá do BDSM. Sala do masoquista. Entendi. Projoto se usa essa comparação a fim de dizer que tem uma sala só para ajudar os seus fetiches gamers. Tá tudo bem, peraí. Entendi. Então tá, estou tipo GTA, um mundo aberto para explorar e voo acelerando a mais de 100. Projoto se vê inteiramente livre para explorar as curvas de sua parceira, podendo indicar problemas de ejaculação precoce e acelerando a mais de 100. Onde pode se assumir que foi realizado de forma extremamente rápida. É nóis. Ai, caralho, vou morrer. Fica tranquilo aí, chapinho. No game você perde e no outro jogo eu te garanto que perde também. Acho que ele está salvo. Nesse texto, Projota afirma ter mais habilidades, tanto em videogames quanto em relações sexuais. Perfeito. Caralho, muito bom. Incrível. A paixão dela pelos games começou em cima de mim, jogando um FIFA. Não tem para ninguém. Aqui Projota, inteligentemente, fala que a paixão dela não são as bolas do FIFA. As cinco centículos dela. Localizados. Quem foi fazer foi muito de anamaldade. Foi, 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 foi. Caraca. Mas quem pensa, é gênio? É gênio. O cara é gênio? É gênio isso. Porra. Traz frente, traz frente, traz cima, baixo. Vai falar que fez o comando errado. Seria ótimo. Seria incrível falar que Liu Kang não tem esse soco e não escreve Liu Kang. Só se for um fatality isso, né? Tipo, porque um... É... Soco fraco, soco fraco, soco forte, combo do Liu Kang. Esse é um... O personagem Liu Kang em nenhum dos jogos. Será que eu não estou com a gente? Obrigado. O cara que fez isso é gênio demais, pô. Que isso, esquece. O cara é muito bom, pô. Caralho. Perfeito, perfeito. Eu só queria... Peraí, não. Não quero dar spoiler. Eu só queria que essa mina fosse um Game Boy pra gente jogar no trabalho se a saudade vem. Projota identifica sua mulher, comparando-a com o Game Boy e a criticando por não ser tão prática quanto o console da Nintendo. Geral chamando pro squad, porém, a gente só joga de dupla. Vou nem. Nessa frase, Projota nega sua participação numa orgia, deixando claro... Sua fidelidade e interesse sexual é a pergunta do seu parceiro. Ela se veste de fantasma e sai correndo pela casa. Vou correndo atrás só pra brincar de Pac-Man. Nessas linhas, na verdade, Projota não sou uma impotência sexual. Uma vez que ele se compara com o Pac-Man do Atrás do Fantasma e com um bom gamer, ele sabe que o Pac-Man só consegue comer o fantasma com a ajuda de uma frutinha que ela... E não é uma frutinha, mas... É verdade, aí faltou o conhecimento gamer da anotação aqui, hein? A frutinha só dá ponto. Quando ela vem, a gente an, 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 an e joga. Eles fazem coito, ato sexual. As anomatopeias representam os gemidos. Ah, pô, essa sacada aí eu não tinha pena. Eu não tinha pena. É, essa aí é difícil mesmo. Você viu que teve um evento que aí o moço ganhou como maior leitador de São Paulo, né? Oi? Como assim? É, pois é. O que que isso quer dizer? Ia ter a foto dele todo orgulhoso lá. O que que é um leitador? Leitador? Não, não, foi de... Foi de tututu. O que que é isso? Mas isso que você fez serve pra teta de vaca e serve pra masturbação masculina. Eu não sei qual... Foi uma masturbação cis masculina. Mas é o volume, é a velocidade? Não, é a quantidade. Mas dele próprio ou de outra, hein? Dele próprio, entendeu? Ele encheu tantos ml. Não, não, não. Ah, Lucas... Então é outra coisa. Tá pronto aí? Não, ele ganhou de leitador, o maior leitador. Eu não sei o que tá acontecendo, eu tô aqui. E o que eu falei lá do... Eu vi o vídeo de uma paca gozando de uma pessoa... Caralho, gente. Tchau! 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 Tchau!